Tem uma música em um muleto também muito bonita Chama-se Sim ou Não, de Geraldo Mourão Vamos ver uma música do momento lindíssimo do filme Quem viu sabe do que eu tô falando Na hora que Gabriel e Eneida estão dançando num terraço Em cima, numa daquelas casas populares de São Paulo Daqueles conjuntos habitacionais Essa música aqui, quem já sabe Não aguenta pros outros saberem também Tem sempre gente querendo sair na frente É a ansiedade Vamos ouvir primeiro pras outras pessoas saberem o que é, né? Pra depois, todo mundo junto é melhor Do que separado Mas eu quero saber se pode, garota Quero saber se pode ser Mas se você disser que pode, garota Mas eu me caso com você Tá vindo só Mas eu quero saber se pode, garota Quero saber se pode ser Mas se você disser que pode, garota Mas eu me caso com você Há muito tempo que venho de paqueira do dia Vocês vão vando da minha garmação Por caridade, garota Diga que pode, porque Se não pode, eu tomo outra decisão Há muito tempo que venho de paqueira do dia Vocês vão dizer que pode, garota Mas eu quero saber se pode, garota Mas eu quero saber se pode, garota Quero saber se pode, garota Mas se você disser que pode, garota Mas eu me caso com você Há muito tempo que venho de paqueira do dia Vocês vão vando da minha garmação Por caridade, garota Diga que pode, porque Se não pode, eu tomo outra decisão Bom, agora vamos ao couro feminino Somente couro feminino Sem problemas, sem preconceito E sério, porque isso é uma coisa séria Não acho que não é bastante É por essa música que eu vou vendo O nível de desrepressão de cada cidade De cada estado Verdade Tem cidades que podem mais Cidades que podem menos Castanho E não vale Passar pro outro lado Com o vozinho afim Não dá Não dá Bom, os autênticos eu respeito Agora os outros eu considero infiltração Segundo Segundo a linguagem corrente Vamos lá Só o couro feminino Respeito Mas eu quero saber se Um garoto Quero saber se Um garoto Mas você disse que Um garoto Mas eu me casco Você tá vendo só Mas eu quero saber se Um garoto Quero saber se Um garoto Mas eu me casco Mas você disse que Um garoto Mas eu me casco Ah, há muito tempo que vem De paquerando De você zombando Da minha garmação Por caridade, garoto Diga que Porque senão Eu tomo outra decisão Lindíssimo Hoje foi lindo Maravilha Bom, agora vamos ao couro misto Claro Porque o bom mesmo é poder junto Ninguém pode sozinho Quer dizer Poder pode Mas fica sempre aquela coisa Ah, você não sabe bem Se pode ou não pode Fica assim Porque eu não conheci Ora, tem gente que gosta Poder sozinho Mas aí na hora que Pensa que tá podendo Chega um por trás Olha, não pode não Aí o cara já fica Será que eu posso? Agora o bom mesmo é poder junto Todo mundo assim Aquela coisa bonita podendo Né? Assim Aí você diz Você pode? Eu era posso? Você pode? Posso Então vamos Poder Aí sai Podendo Por aí É uma maravilha Mas aí Eu uso Né? Mas aí fica Aquela coisa Né? Tem gente que pensa Que pode Aí fica assim Será que eu posso? Aí ninguém fica Conchichando Do lado Olhando Mas eu quero saber se é uma garota Quero saber se é uma garota Mas se você disser que é uma garota Mas eu me caso com você Tá vendo o sol Mas eu quero saber se é uma garota Quero saber se é uma garota Mas se você disser que é uma garota Mas eu me caso com você Há muito tempo que venho me paquenando E você sobrando da minha maçã Por caridade garota de canque Poder Vamos tentar de novo Tá? Bonito Mas tá Sabe como é? Vamos Com vigor Por caridade garota Diga que Poder Diu que podia? Amado Porque se não Poder Exagere porque cai fora E desperdi Agora vamos ao Espera aí Vamos ao drama Espera aí Calma Até eu mais Vamos ao drama final Para o extras O final só vai todo mundo junto Para complementar a transação Para ficar assim Direito Gostoso Sabe como é aquela coisa Eu tomo Outra decisão Eu tomo Outra decisão Obrigado.